E aí, pessoal? Beleza? O que que falar com vocês é Júlio Games viz assim? Galera, estamos aqui com uma live, beleza? É... Comecei... Peraí... Nossa, desculpa, galera, que o meu fio aqui escapou. Comecei hoje, beleza? A fazer lives meio que aleatório durante o dia, né? Tipo, comecei... Agora são 7h47 da manhã, beleza? Então essa live vai ser postada lá pra meio-dia, ou duas horas, beleza? E galera, estamos aqui jogando aqui o... 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 Forza Horizon 5, beleza? É... Estou fazendo a live... Essa live aqui vai ser exclusiva na... Na Twitch, mas o conteúdo daqui vai pro YouTube, beleza? É... Galera, eu espero que vocês gostem do conteúdo, beleza? Eu estou tentando fazer o máximo melhor de mim possível. Tranquilo? Eu não queria ficar... Ficar fechado somente em um horário, entendeu? Então, por exemplo, se deu vontade de fazer live de manhã, eu vou lá e faço, beleza? E se deu vontade de fazer live de madrugada, eu também vou lá e faço. Mas o conteúdo lá no YouTube sempre vai ser... É... Um horário só, beleza? Que é das duas... Dos duas até as cinco, ou das sete até as dez, beleza? Um desses dois horários. Lembra do que eu... Do lado... Do passado lá aqui... Do... Algumas semanas atrás que eu falei que... Que fazeria live... Quer dizer, fazia vídeo, conteúdo pro YouTube... É... É... Entre... Em dois horários, né? É... Das duas até as... Até as cinco... Ou das sete da noite até umas dez da noite, beleza, galera? Então, pessoal... Eu vou... Fazer o que meu coração pede, sabe? Que é fazer lives... É... Ao vivo aqui na Twitch... Beleza? Mas... Fazer vídeo também... Fazer conteúdo pro YouTube, beleza? Então... É... Fico mais feliz assim... Tá ok? Daí se você quiser... Se você... Pra quem quiser assistir a live... Ao vivo... Estou na Twitch... A qualquer momento... A qualquer hora... Do dia, beleza? Então, pode ir lá... Se Deus quiser, eu já vou... Eu vou estar lá... E... Fazendo conteúdo, beleza? Beleza? E no YouTube... Eu vou... Pegar... Entre as duas da tarde... Até as cinco da tarde... Vou... Vou ver se eu consigo... É... O conteúdo... Que eu vou... Postar aqui na... Que eu vou... Postar aqui no YouTube... Vai ser o conteúdo... Que eu vou fazer em live, beleza? Beleza? Então, galera... Não esqueça de se inscrever no canal... Ativar o sininho... E dar o like no vídeo... Pra poder fortalecer... Beleza? Provavelmente esse vídeo aqui... Vai ser postado em modo de estreia... Viu, galera? E eu vou... É... Algumas coisas que fica meio maçante... Eu vou lá e... E faço um cortezinho... Beleza? Então... Partimos! Vamos lá, então? Só tem uma opção... Na verdade, são três carros iguais... Um... 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 Um Comprei galera, aquele carro lá, se não me engano acho que é a Mercedes né, que é o carro da capa do jogo. A CIDADE NO BRASIL A atração é muito ruim né? E eu vou aprimorar o carro né, espero que eu consiga aprimorar o carro né, porque eu tenho muito pouco dinheiro. E 700 Estou perto da minha casa, não estou. Acme Quando for seguro, venha a volta e retorne. Galera, depois tem que ver que parece que o programa lá que dá boas vindas quando segue o canal, eu não consigo dialogar nele. E aí E aí E aí E aí Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda Em 400 metros, curva fechada à direita Curva fechada à direita Curva 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 à direita O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pegar essa aqui. Primeiramente, bom dia a todos, beleza? Não sei a hora que eu vou postar essa live aqui no YouTube, mas... Eu tô gravando... Essa live tá sendo gravada na Twitch ao vivo às 8 da manhã, beleza, galera? Então... É isso aí. Quando for seguro, tem meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Com curva à direita. Em 500 metros. Cura fechada à direita. N4! Com curva à direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá meio silhado a imagem. Vamos lá. Tá meio silhado a imagem. Tudo bem? Opa, beleza. Vamos lá. 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 Puxa, mais um. O que é que eu consigo conectar de novo lá no site da Botrix? É, não quer conectar, velho. Esse site aqui, galera, eu uso ele pra quando você segue o canal, aparece mensagem na tela. E também tem o comando de voz por ele. Eu acho que deve estar em manutenção. Não quer abrir? Enquanto isso eu vou jogando. Ah, então é... Obrigado por seguir o canal. Tamo junto. Obrigado de coração. É por isso que não vi você pelas estradas. Tá organizando o seu primeiro evento? Não é tão fácil quanto parece, né? Obrigado por seguir o canal, beleza? Tamo junto. O ruim de fazer o semanal sozinho é que tem que fazer três corridos. É, isso é verdade. Ah, eu não acho isso ruim, mas tipo... Eu curto fazer... Esses jogos assim. Essas corridas. Ah, você fala assim, tipo... Não tem... Tipo... Você estava com vida separada, né? Tem que ter que ir lá correndo até lá e apertar o botão, né? Tá certo. Nossa, tá muito alto pra mim aqui, velho, o som. É isso. Agora quando tá de dupla... Ou... Jogando com os amigos, né? Tô ouvindo os seguidores do canal. É... Exclamação Gamer Tech. Deixa eu escrever rapidão. É... Essa parte ruim. Você não o liberou... Sim, mas eu não tenho dinheiro. Eu gastei todo o meu dinheiro no... No... Na Mercedes, né? Aquela... Aquele carro da... Aquele carro... Da capa. Tem que recuperar todo o dinheiro de volta. Correndo. Pai, gastei 3 milhões, velho. Tô com... Eita. Então você deve ser bom pra caramba, porque... Eu não consigo tudo isso não. Eu jogo mais é... Jogo assim, tipo offline, sabe? Tipo... É... Esse modo offline aqui. Que eu jogo mais. É que eu já seria... A campanha, né? Praticamente. Tanto tempo pra jogar. Eu só jogo... Só quando... Tem... Sazonal, né? Tipo as missões semanais. Pra jogar. Aí eu acabo... Tô jogando esse... Essas... 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 Essas corridas e... Depois vaza do jogo. Sabe? Pega uma semana só no dia pra jogar. Quer dizer, um dia... Um dia na semana pra jogar e... Bora. Eu... Eu compro... Cala... Desculpa. Deixa eu ler o comentário. Tem um filme na minha frente aqui. É... Eu compro carros... É... Repetidos... Espero... Valor... Ah! Sim. Você vem de carros também. Tá certo. Tô até uns par de carros repetidos. Vem na roleta... Na roleta... Bolsa não. Na... O... O... O Espino. Falei... Besteira agora. O Espino me deu bastante carros... É... Boa ideia, cara! Vou começar... A leiloar meus carros... Começar a vender meus carros repetidos. Vem vários, hein? Então... Sobre a... A... A histórica do... História do jogo, né? Tipo... Lá do... 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 Coisinho de... Coisinho de... Coisinho de... Eu tenho que olhar... Eu tenho que olhar... Eu não lembro... Faz tanto tempo que eu vejo meus carros que eu nem lembro o... Um... Nossa... Só tem o Skyline... Não... Tem o Skyline, mas não sei qual... Tem vários... Ele vale... Eita porra... Caramba... É... A história só faz... Ah... Só... Só fez... Vem... Falando de... De... Como é que tá o jogo aí pra você? Tá belezinha? Tá... Tá com o som beleza? A música... Tá... Tá belezinha? Tá... Tá... A live... Pra vocês... Que bom... É que o conteúdo dessa... Dessa live que eu tô fazendo no YouTube... Lá na Twitch... Vai tudo pro YouTube, viu galera? Viu... Viu... Darling... Tô... Tô... Viu... Tô ouvindo... Acho que... Tô... 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 É outra música que vai estar na hora, vai ser a música Sink to write É, vocês já entendem, vai ter música diferente na hora É da hora Lembrando que Carabando Desculpa galera, tô concentradão aqui Desculpa aqui que vocês estão se inscrevendo no meu canal no YouTube, beleza? Júlio Games 25 O mesmo nome daqui do canal Na Twitch, beleza? Lives Eu faço aqui, tô fazendo O que vai ser hoje Fazer aqui na Twitch Beleza? Aí o conteúdo da Twitch Vai ser postado lá no YouTube, beleza? Então não perca Uh, joga... Agora O controle, eu jogo no automático, beleza? Eu não Eu não tenho a Skill de De... Trocar marcha Eu comecei a trocar marcha uma vez, mas eu acabei me perdendo No controle Caramba Ai caramba Não consegui virar Perdi Eu tô ligado essa parte do... Eu simplesmente eu não... Não consegui me adaptar, velho No manual, no controle Não consegui me adaptar Corrar o toquinho Tá logo aqui na frente, corrida Vamos lá então Desligado Ah sim, legal Eu Como eu não jogo muito, muito, muito Forza a mais É porque Eu só jogo sazonal Então eu acabei perdendo Algumas skills Nossa Pera aí Acabei perdendo Algumas skills Tipo Um pouco de habilidade Eu tava começando a pegar manual Aí eu terminei A corrida Moda história do jogo e acabei não jogando mais Foi triste essa parte Outro jogo que eu tenho muita vontade de voltar a jogar É Forza Motorsport 7 Mas também já não Já zerei tudo Já a campanha Mas só tem um porém Né cara Jogar modo online Nesse tempo atrás Tem muito cara sujão Então se for pra fazer Passar raiva Ai caramba Bate assim Se for pra passar raiva Acabou nem jogando Eu fico Andando pelo mapa Com os amigos Ah legal Também é uma boa Então é uma boa Para poder treinar Né Tchau Tchau o carro nossa voltou muito da coisa que eu não tolero jogo online de corrida é a parte das pessoas que vão jogar não gosto eu pense que você curte que tipo de jogo ou sua força? como que você joga a mais aí? só para perguntar mesmo é do modo online é percebi porque eu fui jogar Forza Motorsport 7 online sei que o carro até capotou não foi o meu mas o meu ficou destruído destruído não, ficou bem amassado a lataria não eu consegui finalizar alguma coisa é lá só recebe a permissão se bater na parede ah se espera aí estou ouvindo barulho de latir galera, atendei meu cachorrinho aqui Ele já é bem velhinho já Então Ele tá Se não acender a luz pra ele passar Eu gosto de simulação Muito aberta O mundo aberto Eu curto também Inclusive em breve Na verdade é assim que eu consegui Um meio de capturar O volante Jogar Hero Truck Simulator 2 Nossa Tô com muita saudade deste jogo Ou jogar American Truck também Esquece meu Deus O volante tá caro Então meu O volante é daqui de 2019 né velho Então tipo 2019 Faz muito tempo Eu nem lembro mais Dia 29 aqui Bichinha guerreiro Por que até que tô aqui Eu vou pegar meu Minha Carro que eu mais Não que eu mais gosto Mas peraí Eu vou ver a Nissan Pela categoria dela Pela categoria dela Não vou pegar na Burkini não Tem esses carros aqui Olha o R35 aqui Eu tenho ele de 5 Eu tenho ele no ano de 2017 Vou pegar ele Eu sou do Sou do Xbox Tava vendo Ah sim É legal Eu quando Quando Na verdade foi assim Que aconteceu né Peraí É 2020 É 2020 quanto? É Bem Bem Estogado O meu G20 O meu G27 Eu vou contar a história O meu G27 né Ele deu problema No câimbo Aí o que aconteceu Eu tive que Acionar a garantia né Eu acionei a garantia Daí a O O O Que era lá né Quer dizer A Logitech Me mandou o G29 né Que era o Que era o Na época Era o sucessor do G27 E Naquela época Que eu comprei Que eu Que eu Acionei a garantia Que não fabricava mais O G27 Daí eu falei Sabe Tá bom então Me dá o G29 Daí deu na garantia Daí eu dei o G29 E me veio na garantia Mas Mas dá pra você Fazer dinheiro Se Você quiser Você tem Uns carros raros É É Ah Esse 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 Na rotatória Pegue a primeira Saída Esses carros Que eu tenho Acumulado Desde quando Eu Comprei o jogo Entendeu Eu tenho Muitos carros Que eu Nunca vi Na vida Só Ganhei na roleta E também Comprando Ainda bem Que eu Que eu Não Resetei O save Desse Carro Desse Jogo Aqui Velho O único Que eu Resetei Pra poder Jogar mais Foi o Forza Horizon 4 Velho É Um dos carros Mais procurados É o Lamborghini SV SVJ Tem que ver Ali Se eu Tiver Mais Que Uma Eu Vou Vender Outra Quantos Que você Acha Que seria Boa Para Vender Se eu Tiver Mais Que Uma Eu Vou Vender Ela Pra Poder Começar A GTR 2020 Veio Uma Temporada Antes Da Começar A Então Eu Pensei Em Resetar Meu Save Game Mas Eu Percebi Que Eu Tinha Bastante Carro Sabe E Eu Falei Ó Esses Carros Que Consegui Foi Meio Tricagada Tipo Pela Roleta Sabe Então Eu Achei Meio Meio Zoado De Resetar Eu Sou Assim Tipo Quando Não Tem Mais Conteúdo No Jogo Reseto O Jogo Pra Poder Começar De O Save No Sabe Qual Fiz Com Forza Horizon 3 Forza Horizon 4 Eu Quase Fiz Isso Com Forza Horizon 5 Mas Eu Falei Não Deixa Para Lá Que Isso Tem Conteúdo Tem DLC Aí Vindo Aí Não Não Compre Não Comprei Comprei A Versão Jogo Padrão Mas Quem Sabe Futuramente Eu Posso Adquirir As DLC É Pois Sabe Eu Vou Vou Tchar Esse Save Aqui Sossegado É Ela Não Tem Na Loja Ela Não Ela Vai Eita Porra Mas Se Não Tem No Leilão Como É Eu Leilo A Ela Como É Que Eu Vou Me De Ela Em 400 Metros Curva A Esquerda Curva A Esquerda Tem Ela Se Tem Ela No Jogo Tem Que Tem Algum Lugar Né É Quem Tem Não Vende Ah Entendi Se Eu Tiver Mais Que Uma Eu Vendo Ela Se Acaso Não Tiver Nenhuma Né Mas Acho Que É Bem Raro Se Quem Tem Não Vende Porque Eu Vou Querer Vender Também Né Por Isso Não Entendi Saber Ela Veio Na Temporada E Não Voltou Ah Faz Sentido Se For Pensado Nessa Hipótese De Tipo Ela Vim Na Temporada E Não Voltou Ou Se Quem Tem É Guarda Porque Virou Relíquia Né No Caso É Praticamente Todos os Caros Do Vale Do 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 Bastante Nossa Eu dei Carro Assim Aqui Traçado Deu Tração É RWB Mas Não Tive Escolha É RWD No Forza Caral Sei lá Só Para Tentar Olha Patina Muito Não Tem Estabilidade Porco Não Carro Carro nada contra o hit na verdade o playback o jogo não tem nada a ver a demonstração do jogo com o jogo finalizado eu gostei muito mais do jogo completo do que a campanha rwb tem que ficar assim com certeza eu digo que eu não sou muito bom em muita aceleração sabe eu vou só comprar ele quando tiver na promoção o que aconteceu com o o que eu perdi o que eu perdi eu perdi o que eu perdi o que eu perdi o que eu perdi o que eu perdi nove reais na steam alguns meses atrás e o Tchau, tchau. Fique atento, o único jogo que comprei foi o Forza Horizon 2, o 2 eu peguei no Mercado Livre para poder jogar, comprei no Mercado Livre o 2, eu ganhei o Forza Horizon 2 do Xbox, para Xbox 360, zerei ele, achei um um desperdício de conteúdo, para o 360, achei muito capado o jogo, aí eu fui lá e depois de um tempo, eu consegui adquirir o Forza Horizon 2 para Xbox One, que eu ganhei de presente, de aniversário, Xbox One. Aí, velho, foi só alegria jogar o Forza Horizon 2 no Xbox One, ali sim era, 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 era o conteúdo bom. Nada contra o Xbox, cara, mas na boa, precisava fazer aquela porcaria do, do, de capar o jogo, velho. Eu como consumidor de Xbox, né, na época, da última Xbox 360, né, eu como consumidor, eu me senti lesado, velho. Eu, todo felizão, cara, pensei que ia jogar horas e horas, eu com, com, uma semana, meia semana, já zerei o jogo. Se você contar que o jogo veio, veio só legendado, né, não é dublado igual, igual no Xbox One. Agora, ó, o conteúdo que fizeram do, o Forza Horizon 2 para o Xbox One, cara, é, é uma obra-prima, velho. É muito bonito o jogo. Só que tem um problema, né, cara. É, eu não sei se é da, se é da, se é da, se é da, se é da Xbox, mas, o jogo ficava crach, as vidas, ó, dava as crachadas nervosas, velho. Mas, tá, nossa, tirando isso, o jogo, muito, muito bom. Eu, não sou fanboy, viu, galera. É, mas, eu tenho afinidade com o Xbox. Afinidade. Não fanboy, o Light. Mas, tipo assim, é, é, tenho Forza pelo Game Pass. Ah, sim. É bem, bem legal. Game Pass é, compensa, pra quem, é, quer jogar bastante jogos, assim, sabe. Mas, eu acho, na minha opinião, tipo, eu, 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 eu não, eu não pego o Game Pass, porque a maioria dos jogos que, que tem, né, eu tenho. Então, não, não faz, não vale, não vale a pena assinar Game Pass pra jogar um jogo só, entendeu. Não, porque eu tenho todos os jogos. Estou falando que os jogos que eu jogo aqui, sabe, eu, eu prefiro, é uma, é uma opinião minha, sabe. Eu prefiro comprar o jogo. Peraí, galera. Tá apertado aqui. Eu prefiro comprar o jogo. A diferença é minha. É, um A800, né, então eu vou, eu vou tentar. Pessoal, você tá lá jogando o jogo lá, de repente, do nada. Ah, atualiza o Game Pass lá e, o jogo que você mais gosta de jogar, sai da Game Pass, aí você fica chupando o dedo. Ou seja, tipo assim, eu, não curto o Game Pass, mas, pra quem gosta, e usa, é bom. Tenho 14 anos, aí é foda comprar um jogo. Tá sério, não. Igual eu falei pra você. E aí, tá, meu Deus, pai. Eu tô em live agora, tá? Então, pra quem não tem condição de comprar jogo. Beleza. Eu digo... Ah, A800, né? Digo... Que compensa. Assinar o Game Pass. Mas, pra mim, não compensa. Tipo, ao meu ver, pra mim... Tipo, ao meu ver, pra mim... Gosta de Fifa, aí ele paga a Game Pass. Ah, tá. É, o... O... Realmente, o Fifa é caro pra caramba. Eu te entendo. Essa parte do... Jogos caros aí... Um jogo, hoje em dia, custa da faixa de 300. 250. Né? A Game Pass é o quê? Por mês. 45? 50? Eu não sei. É. Mas, também, o catálogo de jogo lá... Eu não sou hater, tá, galera? Da Game Pass. Só falo que, pra mim, não compensa. É... A parte boa é que você paga uma assinatura, né? E vem mais de 100 jogos pra jogar. Essa é a parte boa. Mais de 100 jogos pra jogar. Hum... Isso não quer dizer, galera, que futuramente eu não vou assinar, beleza? Se eu ver que, ó, que compensa, assinar, eu vou lá e compro, eu vou lá e acima. Por exemplo, aquela... A Microsoft é doida pra... Doida de... Não coisa ruim, sabe? Mas é doida pra fazer promoção, né? Tipo assim, pague 5 reais e receba 3 meses de Game Pass. Essas promoções assim, eu aprovo pra caramba, sabe? Esse mês eu... Ah, sim. Entendi. E a parte boa que impacta Game Pass, cara? Pessoal, você... Caso você tá lá, jogando o jogo, e gostou do jogo, Você pode comprar ela com promoção, cara. Um exemplo... Eu, por exemplo... É... Quando eu comprei o... 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 Do Witcher, né? Que eu ganhei de presente, na verdade. Foi praticamente um presente, né? Que eu ganhei da Microsoft. Aí... Como eu assinava Game Pass, cara. Eu ganhei mais pouco... Tipo... Eu ganhei mais... É... É... Desconto ainda. Ou seja... Eu falo bem de presente, por causa que... Eu paguei bastante barato, sabe? Aí eu falei, caramba, velho. Quem tem Game Pass pode pagar bem... Além de jogar o jogo, se você gostar do jogo... E o jogo tiver... Aí você tem que... Prestar atenção, né? Se o jogo tiver prestes a sair da Game Pass... Aí você pode adquirir o jogo com uma promoçãozinha, sabe? Sai muito mais barato o jogo comprado através da Game Pass. Ou seja... Ao mesmo tempo aqui que eu acho que pra mim isso não compensa... Ao mesmo tempo que eu acho que isso não compensa. Porque quando for comprar o jogo... Por tá... É... Por tá na Game Pass, ele vai sair mais barato, entendeu? Essa é a parte do que eu tô começando a pensar, mas... É uma coisa... É doideira. É. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A da VZ, o carro parece que é até mais bonito, né, véi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas eu prefiro assistir as lives... tipo, gravadas assim, sem bonus de estreia. Eu vou lá e coloco a live inteira lá sem fazer mod de estreia. Agora, se vocês se vocês preferirem assistir assim, né, tipo em modo de estreia eu deixo no modo de estreia, beleza? Eu acho que para assistir assim No modo estreia é muito bom Vou ver de acordo com vocês Se vocês preferirem estreia Vou pôr estreia, se vocês preferirem modo vídeo mesmo Vou pôr modo vídeo mesmo Aí lembrando que Que os vídeos O conteúdo vai ser Uma live postada por dia Uma live gravada por dia, tá galera Vê se eu consigo postar Segunda, quarta e sexta Eu vou tentar Essa semana trazer segunda Segunda A sexta, tá Mas se eu não conseguir Aí eu começo Tô testando, né Se eu não conseguir eu posto Da segunda, quarta e sexta Vamos ver como é que vai ser o conteúdo Beleza galera Caraca velho Corrida mista eu não percebi Eu não tô com o carro Se eu não tô com o carro É muito incrível, né Você cagada que eu tô aqui A coisa não tá no modo mediano Tá no modo muito abendoso Tchau Seguiu o que está a delícia de jogar a time? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sorte que teve mais pista do que terra. Para não parar muito tempo, eu vou usar o teleporte. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele tá offload de mim também. Tá bom então, né? Se tá falando que tá offload, então vamos lá. Tem a casa de Camaro de novo. Não, offload de Rally. Perdão. Ele tá configurado pra Rally também. Mas eu não tô vendo esse pneu de Rally não. Tá muito liso pra assistir de Rally esse pneu. Mas tá, vamos confiar, né? E aí, por favor, vai. E aí, ó. 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 A gente está pegando demais aqui, né? O que é isso? O que é isso? Boa! Boa! Tchau! Será? Parece que você está passando reto Tchau 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 O rapaz sabe que eu vou voltar aqui no banheiro O rapaz sabe que eu vou voltar aqui no banheiro O rapaz sabe que eu vou voltar aqui no banheiro O rapaz O rapaz sabe que eu vou voltar aqui no banheiro O rapaz sabe que eu vou voltar aqui no banheiro O rapaz sabe que eu vou voltar aqui no banheiro O rapaz sabe que eu vou voltar aqui no banheiro Nossa, super pouco eu não perdi O bicho perdi muita velocidade O bicho perdi É, conseguimos O bicho perdi Então O bicho perdi 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 Isso aqui é top, hein? Não, 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 não. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Próxima, terceira corrida não precisa ser corrida. Vamos! E olha lá a máquina, tudo, 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 tudo. Se inscreva no canal. 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 E aí